Fala meu povo, hoje eu vou trazer pra vocês novidades para você que grava seu contrabaixo em linha Isso mesmo, eu trago pra você essa novidade gratuita, então se gostou do tema de hoje eu já peço pra você Sinta o dedo no like, se inscreva no canal, ativa o sininho e sem mais enrolação, roda a vinheta Opa, pra quem não me conhece, meu nome é Emanuel, sou produtor musical há mais de 10 anos e hoje eu venho trazer pra vocês essa novidade O Amplification 3D, versão limitada, tá bom, da Outfield Pra quem não sabe, é um plugin voltado para contrabaixo, tá bom, ele vai ter alguns cabeçotes É uma versão limitada, como vocês podem ver, vai ter aqui alguns microfones, tá, você pode ali configurar Eu achei bem interessante, eu vou mostrar pra vocês mais na prática, mas antes disso, já deixa seu like Antes de qualquer coisa, deixa seu like, porque contamos muito com a tua ajuda, compartilha esse vídeo também, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau